Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho, que fica procurando coisa bizarra pra mostrar pra vocês. O Onca, nós já falamos aqui dos animais mais estranhos do mundo. Já falamos também dos animais mais fofinhos. Que podem te matar. Mas hoje, iremos além. E se eu te dissesse que existem animais que são super dotados? Calma. Calma. Não é isso que você tá pensando. Calma. Talvez eu tenha me expressado mal. Você irá conhecer 10 animais bizarros com super poderes. Número 1. Mentes. A lagosta boxeadora. Esse pequeno bicho que tem de 15 a 30 centímetros é o verdadeiro terror dos mares. Um predador letal. Ele possui olhos poderosos que tem até 3 pontos focais. Eles são capazes de enxergar tão bem. Que conseguem enxergar todas as cores. Incluindo aquelas que o nosso cérebro não consegue processar. Incluindo também ultravioleta e infravermelho. Eles possuem duas patas dianteiras super poderosas. Que são capazes de dar um golpe com a mesma aceleração de uma bala. Saindo de uma arma calibre .22. Patas tão poderosas que os cientistas estão estudando. Pra a partir daí então criar novas armaduras. Para as tropas de combate e aeronaves militares. Se ele estiver preso no aquário ele pode com uma porrada quebrar o aquário. E em seguida quebrar tudo isso que você chama de cara. Número 2. Turritopsis. Água viva imortal. Também conhecida como água viva Benjamin Button. Essa água viva pode a qualquer momento de sua vida. Voltar ao primeiro estágio de sua vida. Ou seja, se tornar um pólipo. Mas o que é um pólipo? Suponhamos que você tenha essa característica desse bicho. E você sofra algum traumatismo ambiental ou físico. E pra superar isso você decide que você vai ser um bebê novamente. E assim iniciar novamente a sua vida. É isso o que ele faz. Detalhe que quando ele volta a ser um pequeno pólipo. Um bebê água viva. Ele ainda pode gerar clones. Se isso não é um super poder eu não sei o que é. Número 3. O polvo mímico. Descoberto na Indonésia em 1998. Ele ficou conhecido pela sua incrível capacidade de imitar outros animais marinhos. E acredite, isso é uma forma de defesa. Ele imita não só a aparência de outros animais, mas também imita os seus movimentos, as suas cores e pode alterar a textura da sua pele. Ele decide que animal que ele vai copiar dependendo de quem está atacando ele. Ele pode imitar 15 espécies. Como arraias, medusas, peixes, anêmonas, entre outras. Ele é praticamente o polvo mística dos X-Men. Aí quando aparece o perigo ele fala, hora de morfar. Número 4. O pássaro Lyra. Essa é uma ave australiana e também pertence à família do Lucas Lyra. Não, essa parte é brincadeira. Calma. Eu tinha que fazer essa piada. Essa é uma ave australiana e um dos símbolos do país que é encontrado também na moeda de 10 centavos da Austrália. É uma espécie bizarra devido às suas complexas cordas vocais. Esse pássaro tem o super poder de imitar qualquer som que ele escute. O que inclui o som de uma câmera fotográfica, o canto de outros pássaros, o alarme de um carro e o ruído de uma motosserra. O que chega a ser engraçado e triste ao mesmo tempo. Durante seu acasalamento, cerca de 80% dos sons que ele reproduz são copiados de outras espécies. As suas imitações são tão boas que chegam a ser cópias exatas do original. Meu amigo, você acha incrível o papagaio falar, esse bicho ele imita uma motosserra. Se esse pássaro fosse uma pessoa, certeza que ele ia imitar os seus santos. Número 5. O tardígrado. Também conhecido como urso d'água, esses bichos podem sobreviver em temperaturas desde o zero absoluto aos 150 graus Celsius. Podem sobreviver ainda ao vácuo do espaço, a radiação solar, vive a pressão equivalente a 6 mil atmosferas, aguenta cerca de mil vezes a mais a radiação que um ser humano aguenta, e ainda pode suportar 120 dias sem comer. Ele ainda pode se encolher e se desidratar, e desligar todos os seus processos biológicos, sobrevivendo por muitos anos onde não há condições de existência para a vida. Se me falarem que esse bicho tem uma visão de raio-x, eu mando pôr uma roupa azul, uma capinha vermelha, põe o símbolo do super-homem nele. Esse bicho só pode ter vindo de Krypton. Número 6. O sapo peludo. Vivendo na África, na República de Camarões, esse sapo possui garras retráteis que saem de sua pele. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Te lembra alguma coisa isso? Precisa continuar ainda? Ok, vamos continuar. Essas garras retráteis são seus ossos, que ele mesmo quebra e atravessa sua própria pele para atacar com esses ossos os seus inimigos. Não bastasse isso, após a briga esses ossos se retraem, e a pele por onde esse osso saiu se regenera. É ou não é o sapo Wolverine? Aliás, produção, como é que chama a fêmea do sapo peludo? Número 7. O besouro bombardeiro. Essa modesta criatura se defende de uma maneira bastante peculiar. Seu corpo possui duas bolsas com substâncias químicas que explodem quando misturadas. Mas calma, ele não é um inseto bomba. Com essas substâncias, na verdade, ele produz um jato quente. E para que isso não aconteça com ele, ele tem sobre o seu corpo uma proteção natural. Tipo uma armadura. Mas também se esse bicho estoura misturando essa substância química, ele ia ser tipo um inseto pipoca. Imagina o besouro pipoca, o besouro terrorista. Número 8. O camarão pistola. Encontrado normalmente em pedras ou em buracos, esse bichinho pequenininho é capaz de criar com sua garra uma onda de choque letal. E nesse movimento que ele cria essa onda de choque letal, a água perto dessa garrinha do mal, devido a velocidade, chega a ser aquecida a 4 mil graus Celsius. Meu amigo, esse bichinho ele te pega, ele te paralisa com o choque, ele te espreme, ele te queima. E ainda fala, da próxima vez eu cuspo na sua cara. Põe o dedinho lá para mexer com ele. Número 9. O ornitorrinco. O ornitorrinco, além de ser um animal que parece que foi feito no Photoshop, é um dos únicos mamíferos a ter o sentido de eletrorrecepção. Ele pode determinar a direção de uma fonte elétrica, sendo capaz de localizar as suas presas ao detectar os campos elétricos gerados pelos movimentos de seus músculos. Véi! Ah, detalhe que a fêmea do ornitorrinco, ela não possui mamas. E o leite dela é diretamente lambido dos poros. Tipo, ela soa leite, é isso? Os machos ainda tem esporões venenosos nas patas, que são principalmente utilizados na defesa territorial e contra os predadores. É, tem uma curiosidade que quando descobriram o ornitorrinco, cientistas britânicos receberam uma foto do bicho. E eles não tinham dúvida de que aquilo era uma fraude, uma montagem. Eu pensaria isso também. Número 10. O acholote. A gente já falou desse bichinho por aqui. Essa salamandra bizarra tem o superpoder da regeneração. Ele pode se regenerar tanto que no caso de ele perder qualquer parte do seu corpo, ele pode criar um membro novo. Ok, ele não é o único que faz isso. Você tem certeza que vai comentar sobre a lagartixa que cresce o rabo de novo. O que você não sabe é que ele pode regenerar órgãos como pulmões, coração, os olhos e até o seu cérebro. Mas ainda não acabou. Ele pode usar nesse processo de regeneração pedaços de outros acholotes que ele encontrar no caminho. Perdi um braço. Ah, tem um braço ali de um bichinho que... Bom, me dá esse braço aqui. É isso que ele faz. Esse poder, ele é tão bizarro que pra estudá-los os cientistas cortam ele em vários pedaços e fica esperando ele se juntar novamente. Coitado do bicho, ele não sente dor quando corta? Gente... Enfim, esse vídeo prova que os X-Men realmente existem, mas na verdade eles são ex-bichos. E você descobrir que o ornitorrinco é ainda mais bizarro do que você imaginava. E passar o resto do dia rindo da fêmea do sapo peludo? Não é engraçado, mas... Quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos chegar a 600 mil inscritos? Me ajuda? Me siga nas outras redes sociais. Siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau!